Marans é uma raça de galinha de dupla finalidade desenvolvida na França. Recebeu o nome da histórica cidade portuária de Marans, onde também ocorreu parte do seu desenvolvimento. A escrita é com S no final, tanto no singular quanto no plural. Teve origem em La Rochelle, no sudoeste francês. A região é baixa e pantanosa, por isso elas também são conhecidas como galinhas do pântano. Dizem que a evolução das Marans começou no século XIII, com cruzamentos entre galinhas nativas e várias outras raças levadas para a França por monges que viajavam ao exterior em trabalho missionário e retornavam com aves a bordo de embarcações de outras partes da Europa, da África e Ásia. Essas aves de capoeira tinham muito pouca seleção e essas galinhas do pântano realmente não recebiam nenhum cuidado específico. A única coisa que os diferenciava de todas as outras galinhas era o ovo de cor chocolate escuro. O desenvolvimento gradual da raça continuou ao longo dos séculos, incluindo a introdução do sangue de Brahma e Langshen no final do século XIX. As Marans, em sua forma moderna, começaram a aparecer nos shows de aves da França em 1914. Acredita-se que as raças francesas Malaynes, Rennes e Faverolles participaram do desenvolvimento das Marans. No início da década de 1920, a raça havia sido claramente estabelecida. O clube de Marans de France foi organizado em 1929 e estabeleceu o primeiro padrão para as Marans em 1931. Da França, a raça migrou para a Inglaterra e depois para a América, provavelmente a partir do momento em que os soldados retornaram aos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. Aliás, a raça quase foi extinta após a Guerra. Foi admitida no padrão da Associação Americana de Aves em abril de 2011. O padrão inglês exige pernas limpas, enquanto o padrão francês exige pernas com penas. Assim como o padrão americano. Marans é conhecida por suas excelentes qualidades de carne, além da qualidade dos ovos. Em média, as galinhas marans produzem cerca de 150 a 200 ovos por ano. O que chama mais a atenção é a cor dos ovos, o motivo pelo qual a raça ficou famosa. Ovos marrons escuros, ou de chocolate popularmente chamados. E realmente são incríveis, mas a tonalidade da cor pode variar de acordo com a postura e idade da ave. Geralmente, são mais escuros no início da postura, e também quando a galinha bota poucos ovos. Quando a galinha é muito boa na postura, os ovos saem mais claros. O galo pode pesar até 4 quilos, enquanto a galinha atinge 3 quilos. Também existe a variedade anã. Os galos pequenos pesam 1,1 kg e as galinhas 900 gramas. O padrão francês reconhece 9 variedades de cores. Preto, cobre preto, ou black cooper em inglês, birchem, lustre de calda negra, colúmbia, cuco, cuco dourado, trigo e branco. Cuco e cobre preto são as variedades mais comuns. Marãs tem olhos alaranjados, cristas simples de cor vermelha, assim como as barbelas. As pernas são geralmente na cor cinza ardósia ou branco rosado. As solas dos pés devem ser sempre brancas, pois marãs tem a pele branca, não amarela. Penas nos pés ou não, isso de acordo com o padrão de cada país, como já falei. As galinhas marãs são boas para chocar os ovos e são excelentes mães também. É uma raça calma, amigável, adequada para confinamento, de fácil manejo e dócil. É resistente a todas as condições meteorológicas e doenças. Por outro lado, é uma raça rara, difícil de encontrar. A postura é irregular. Nem todas as galinhas irão produzir ovos bem escuros. E elas engordam facilmente. Melhor mantê-las em espaços mais amplos, em piquetes, por exemplo. A galinha marãs é conhecida como galinha dos ovos de ouro. Possua cor peculiar e excelente qualidade proteica. Além da resistência de sua casca, o que permite que ela não se quebre durante o transporte. Por todas essas virtudes, é que a galinha marãs é altamente desejada para a criação e comercialização. Deixo claro que não possua essa raça, ok?